TV Esporte com Nicolau Onesco, oferecimento Distribuidora de Bebidas Cordeiro, sempre com as melhores ofertas pra você Uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral Vendas de atacado e varejo, de shopping, spoiler e bierbal Faça o seu orçamento, 35223529 O seu evento merece Bebidas Cordeiro Oficina Bandeirantes, serviços de chapeação e pinturas Mecânica em geral, balanceamento e geometria Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte Rua Professora Masília, fone 35221135 Novadec, loja especializada em acessórios e manutenção de celulares Praça Alvir Risenberg 39, Centro de União da Vitória Olá! Uma segunda-feira, dia 24 de junho de 2019 Mais no TV Esporte, na tela do Canal 4 E vocês sabem, sempre no ato e no fato, né? Antes, porém, eu tenho aqui a equipe da Corvalli Do presidente Anselmo de Lima, participou da segunda etapa do circuito Bituruna Com a seguinte classificação no masculino Segundo lugar, categoria 18-24 anos O Arno Dreyer, foi o segundo colocado Segundo lugar, também 45-49 anos O Irineu Vergolém O quarto colocado, 45-49 anos Paulo Dumite, foi classificado Primeiro lugar, 50-54 anos Adilson de Lara Segundo lugar, 55-59 anos Valdir Rosalino E segundo lugar, categoria 60-64 anos O Nelson de Jesus Já na categoria feminino Primeiríssimo lugar, 40-44 anos Simone Vergopoli Terceiro lugar, 45-49 Lucimara Vergopoli Quinto lugar, 45-49 anos Lucimara de Aquino Segundo lugar, 50-54 anos Simone de Jesus Segundo lugar, 50-54 anos Diusélia Dumite E quarto lugar, 50-54 anos A Janete de Lara Então, parabéns, Ivo Parabéns, Anselmo, né? Incentivando sempre o pessoal a correr Em Balneário Camboriú Eu quero mandar um abraço Para o Claudinei Silva Ele sempre estava no esporte aqui Na nossa região Há 11 anos que ele está lá em Balneário Camboriú Então, ele tem o pedido de Corinho Então, é nosso internauta Ele, por nosso intermédio Está mandando um abraço Pelo Canal 4 Um abraço com muitas saudades Dos amigos O Marcelo Bola 8 Que é O apelido dele é Segundo ele O Caneludo E também Ao Gilson Sonhador Eles tinham Há 11 anos atrás O time do 25 de julho Sasgás 25 de julho No Campeonato de Média Porto Portunhol Então, um abraço Para o Claudinei Diz que quando vir para cá Ele quer visitar os amigos Mas, enfim, gente Ainda antes da matéria principal Do Campeonato de Futebol 7 Lá da Arena Recanto da Bola A Cal jogou no Sábado E venceu a equipe de Pinhão Pelo placar de 5 tentos contra 4 E se despediu da competição Não se classificou para a próxima fase Em virtude que dependia de outro resultado E não foi satisfatório para a Cal Ou então Está fora da competição Fica agora Para o próximo ano Próximo ano, então Mais uma vez Na Copa Bronze No sábado Acompanhamos 3 jogos Do Campeonato de Futebol 7 Do Sede E do Nando da Vitória Na Super Arena Recanto da Bola Que tem E teve um bom público presente Cidúnio Inclusive você vai ver nos detalhes Filmei, então A presença do público Mas antes por aí da matéria Então, atenção O Bila está comunicando Que tem Que restam dois horários Um já foi Dois horários À disposição de quem quiser alugar Então é o seguinte Um na Onde é que eu marquei aqui? Inclusive Nós temos aqui Interessados que queiram ligar Então É o seguinte Um na terça-feira Às 21 horas E outro na sexta-feira Às 20 horas O telefone do Bila É o 99825 3723 Então vamos com a matéria Do primeiro jogo Primeiro jogo Remasa de Bituruna Venceu de 3 a 2 A forma plan Esse jogo Eu quando cheguei lá Já estava quase Fiquei terminando Mas fiz Ainda acompanhei Uma parte do jogo Fiz alguma imagem Então boa vitória Da remasa Que se candidata Para a classificação Então fiz imagem Jogo E também entrevista Negócio todo Então vamos conferir Na tela A vitória Então da remasa 3 a 2 Eu fiz entrevista Com o principal jogador Que foi o Matheus Que fez dois gols Então vamos conferir Na tela Termina o primeiro jogo Do César de 1 na vitória E a remasa De Bituruna Venceu de 3 a 2 Um jogo disputado E converso com Matheus 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 E aí Jogo difícil né Quase que o pessoal Empatou né É Jogo difícil ali O pessoal joga bem mesmo Graças a Deus Consegui fazer dois gols Para ajudar a equipe Estavam vencendo Quando cheguei 3 a 1 Isso 3 a 1 E acabamos levando uma pressão No fim do jogo Mas é normal né O time cansou Com certeza Como é que está a campanha Até aí Matheus Temos que ganhar o próximo jogo Para o Cascar Perdi para a formada Mas estamos no chão assim Então Praticamente o Cascado Praticamente Tudo de bom E um abraço viu Valeu Obrigado No segundo jogo No segundo jogo A equipe Do São Gabriel A equipe do São Gabriel Venceu de goleada Por 5 tentos contra 1 A equipe do Rockenbach Um ótimo jogo Sem dúvida nenhuma O São Gabriel Papéis Precisava vencer Já que no primeiro jogo Havia perdido De goleada inclusive né Então conseguiu a vitória Para manter-se ainda Com chance de classificação No campeonato Destaque desse jogo Paquito Fez dois gols Inclusive Consegui gravar a imagem Do golaço de cabeça Que ele fez E o Celso Mazura Também destaque Fez dois gols Também né Fizemos Como sempre né Entrevista Tiramos fotos Da arbitragem Renan e Gessé E a entrevista Somente Com o Paquito Com o Celso Mazura O problema foi o seguinte né Ele deu um problema técnico Porque sabe por quê? Porque ele sempre Quando ganha Ele quer x salada Ele pediu pra mim Vai dar um x salada Não Vamos ver Mas ele pediu com bacon De gole meu amigo Com bacon é muito caro E aí deu problema técnico Mas fica pra próxima Também fizemos né Fizemos entrevistas Então vamos conferir Na tela do canal 4 no ato no fato Segundo jogo da tarde Aqui na arena Na bola No recranto da bola A equipe do São Gabriel Me parece que tinha perdido No primeiro jogo E hoje se reabitou 5 a 1 Uma excelente vitória Né Paquito? Acho que a equipe precisava né A gente tomou 6 a 1 No primeiro jogo Porque a gente No trabalho do vestiário Não concordou com o resultado Que no primeiro tempo A gente fez bem E hoje a gente precisa tirar o salto E agradecer o empenho Atrasado aí Contando com o Mazura Hoje com o Edilson Que não vem no primeiro jogo A gente fortaleceram Americano também E acho que agora Tá tudo encaminhado Para a nossa classificação E continue No último jogo Pra não deixar nada De gol pra trás E no último jogo A Randa precisava vencer Ele venceu E no segundo tempo Foi goleada 5 a 1 Inclusive o goleiro Dirceu Fazendo É o goleiro Dirceu Quero ver se é mesmo Dirceu Fazendo um golaço Né Lá da sua Da saída Da sua grande área E também Jogo disputadíssimo Jogo disputadíssimo Saiu da área Classificado Abençoada de trabalho Esportivos 4476-KM226 Preços em artigos Para formaturas Festas de aniversário E casamentos em geral Então vem pra show festa E faça a sua comemoração Ainda mais divertida Ainda mais divertida